Adiado para o próximo ano, o Salão Duas Rodas inova com o lançamento do Techo Aide Virtual, uma experiência única com a Kawasaki ZX-10R. Em um cenário em que muitas ações presenciais têm sido evitadas em razão da pandemia do Covid-19, a criatividade das empresas vinculadas à indústria de eventos é constantemente desafiada. As empresas precisam buscar alternativas complementares que contemplem ações digitais e cumpram o propósito de reunir expositores e clientes no momento em que o distanciamento é necessário. No caso da WID Exhibitions, uma série de iniciativas vem sendo promovidas, com destaque para um produto absolutamente inédito em todo o mercado mundial, o Techo Aide Virtual do Salão Duas Rodas. A meta inicial previa criar ferramentas que viabilizassem apresentações atrativas de produto sem o contato físico do cliente com o veículo. Pois o Salão Duas Rodas, ao adotar o Techo Aide Virtual, arquitetou uma forma inusitada de continuar gerando negócios para os expositores, promovendo aquilo que os clientes mais valorizam, pilotar a moto. A plataforma reproduz todas as condições reais de uso, introduzindo as aptidões técnicas do produto para criar virtualmente a experiência mais próxima possível do vento no rosto. Os organizadores dizem que foram desafiados a sair da caixa e pensaram a solução inédita, que levasse uma experiência essencialmente presencial para o ambiente totalmente digital, sem perder a qualidade e a diversão. Eles explicam ainda que a equipe que gerencia o evento não poupou esforços ou recursos para trazer soluções inéditas para preencher o período de preparação para o evento presencial, agendado para novembro de 2022. Em linhas gerais, o Techo Aide Virtual Salão Duas Rodas agrega à experiência do espectador a possibilidade de interagir com imagens e vídeos 360 graus de forma interativa por meio de smartphones, tablets ou computadores. Os usuários terão uma experiência virtual de pilotar as motocicletas, podendo observar o produto de vários ângulos e em movimento. Além de interagir de forma inovadora com as imagens, o internauta terá acesso rápido a todas as informações disponibilizadas pelas marcas na plataforma e avaliar novas oportunidades de negócios. A primeira experiência 100% virtual de motocicletas por meio do Techo Aide Virtual Salão Duas Rodas começou nessa semana com a Kawasaki ZX-10R. Por ser uma motocicleta super esportiva de alta tecnologia, a Kawasaki ZX-10R inaugura o pioneiro e inovador Techo Aide Virtual do Salão Duas Rodas. Na sequência, os organizadores do Salão Duas Rodas preparam outras novidades a serem definidas pelas demais montadoras. Uma delas que se prontificou a participar é a Harley Davidson, que vai apresentar a Fatboy no Techo Aide Virtual Salão Duas Rodas. Tchau!